De volta no pique da TV Serra Dourada e chegou a hora de Coisas de Filó. Hoje a Filó vai dar uma dica para tirar manchas das roupas e desinfetá-las. Boa tarde, Filó! Boa tarde, meu povo! Tudo bom com vocês? E logo a série da Terra! O Mag anda sofrendo demais para lavar suas roupas. Anda com as roupas manchadas e não sabe o que fazer. Tem aquelas roupas brancas que já estão ficando amareladas e você não vê a saída, não acha a saída, põe de tudo. Põe no sol, põe na sobra, põe produto na máquina, no tanquinho e não vai. E agora meteu o muque mesmo? Está esfregando a mão? Para com esse sofrimento, comadre. Hoje eu tenho uma dica incrível para você. E é capaz que você tenha na sua dispensa, sabia? É capaz que você tenha gosto de deixar a sua casa cheirosa? É capaz que você tenha, além de clarear as manchas, mandá-las embora e ainda vai desinfetar a sua roupa. Nessa época de pandemia, temos que ficar muito atentos, não é verdade? E com isso ajuda a higienizar a sua roupa, eliminando bactérias, fungos, tudo quanto é trem ruim. Sabe por quê? O pinho sol elimina 99,9% das bactérias, dos fungos, dos germes, filodosser. O pinho sol, o pinho sol, comadre, mas tem que ser o original. Porque olha, sofrer lavando roupa não é fácil não. Como dizia minha mãe, rapadura é mole, né? Como é que é? Rapadura é duro, mas é mole, não. Ai, acho que era isso, né? Minha mãe falava tanta coisa que eu nem lembro direito. Mas é verdade, gente. Lavar roupa não é fácil. Olha só. Eu moro em apartamento, eu uso muito a máquina de lavar, né? Ela lava, centrifuga e tudo. Mas essa receita aqui, aliás, esses 200 ml de pinho sol, você pode colocar também no seu tanquinho ou de molho direto num balde misturado com a quantidade de água que você usa com o seu sabão. Na máquina, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar 200 ml de pinho sol do original no local que você colocaria o alvejante. No lugar do sabão, você vai colocar o sabão normal e no lugar do amaciante, o amaciante normal. Vai fazer uma lavagem tranquila que é do seu hábito aí, do seu costume. Ai, Filó do Senhor, mas eu vou te contar, viu? Tem uma mancha aqui que a bicha tá teimosa. O que você faz com uma peça que está com uma mancha, especificamente ali naquele local? Você pega a peça seca, certo? E coloque o pinho sol direto na mancha. Espera um pouquinho e coloque junto com as outras roupas pra lavar normalmente. Filó, tem algum segredo pra clarear, né? Pra deixar eu lavar só as roupas brancas? Não. O segredo é você colocar a quantidade, 200 ml, no local, na máquina que você usar para pôr o alvejante, né? Aqueles produtos que clareiam as roupas. É só isso. Você não tem noção. E ó, quero mandar um beijo especial pra minha amiga Tânia, que é esposa do meu dentista, o doutor Márcio Nilo, que olha só, além de cuidar dos meus dentes, ela ainda me deu a dica que clareia as roupas dele. É do consultório dele com o pinho sol. Aprendi com você, amiga. Você sempre me salvando, né? E me ensinando coisas boas. Um beijo bem carinhoso pra eles. E olha só, você não me segue no YouTube? Está perdendo Coisas de Filó? No Facebook, Coisas de Filó. No Instagram, Coisas de Filó Oficial. E no TikTok, Coisas de Filó Oficial. Estou te esperando lá, hein? Bye! Bye, bye, Filó. No IGTV do meu Instagram, você vai ver essa dica boa que a Filó deu também, pra você olhar com calma.